Uh, 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 um, 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 um Eu dou, eu dou na hora, eu dou, uma vez dentro, a outra fora Eu dou, eu dou na hora, agora já vou, vou dar de volta com o aracado Ela se mexe e bola, me bate com a muna dela, igual chiclete, nossa, gostava com a manugala Me dá de volta, vai, volta todos os dias, come no seu trabalho Cavaleiro, eu sou o seu cavalo, vai, primeiro me abraça e veja minha carreca Essa noite você vai, vai ser minha boneca, vamos fazer gozador jamais Só para a beleza, essa noite você vai, vai ser minha boneca Eu dou, eu dou na hora, eu dou, uma vez dentro, a outra fora Eu dou, eu dou na hora, agora já vou, vou dar de volta com o aracado Eu pergunto pra Deus, uma gata, uma mulher, ele falou valeu, vai, só tem que escolher Vamos, namorar não é só ficar, é só precisa amor e água na barriga Ou só a praia, um clima tropical, é só precisa amor de você na minha barriga Eu pergunto pra ela, o que você quer? Ela falou, dança até ficar mal no pé, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Legenda Adriana Zanotto